Oi pessoal boa noite fazendo aqui uma batata frita com arroz né eu tava olhando a minha carne só tem um pedacinho de bife de fígado sinceramente não tô com a mínima vontade de comer fígado com a mínima vontade eu queria achar uma lavagem para lavar o caminhão mas infelizmente né não não tem aqui né eu não carreguei no ribeirão preto e procurei o posto grau para fazer o pernoite né que lá na frente do cliente não é seguro entendeu então eu tô aqui no posto grau em ribeirão preto e na anguera mesmo né é acionamento aqui fechado nossa bem segura aqui aí eu vou fazer minha a minha minha boa ele me diz aquele e vou entrar né tentando as batatas aí que eu não sei como é que não apodreceu as batatas que elas ficam ali sabe não sei como é que não aconteceu tava jogada lá atrás do eu não quero ficar perdendo comida porque eu já tomei banho tomei um banhão lá no cliente banho frio mas tomei né o que chamem de porquinha tomei banho tá cheirazinha cheirazinha cuidar os cabelo mesmo porque perigoso a chama desse gás aqui esse fugareiro eu não me adaptei com ele ainda porque ela é muito sabe rapazinho os paninhos que a Maria Aparecida me deu um beijo pequeno não é se dá pra ver as batatinhas fritando não dá pra ver né dá vamos tirar já a primeira fritada né gente como eu estou tentando engordar então eu posso comer batatinha frita gente e bem gordura assim nem vou escorrer muita fritura né a gordura olha é menino mas é nós é moça pra casar porque nós sabe nós sabe dirigir caminhão mas é independente mas não é feia né diga-se de passagem e ainda não sabe fazer comida menino ó tu acha que é todo dia que você acha homem assim você acha? não acha nada mas eu agora eu tava pensando aqui comigo com meus botões agora o dia que eu arrumar um homem pra mim eu quero um homem que tenha condição financeira pra me dar me dar uma vida mais tranquila sabe eu nunca vou deixar de ser motorista nunca porque esse aqui é o sonho da minha vida mas eu quero pelo menos trabalhar menos entendeu? eu quero ah sinceramente gente chega de sofrer chega Deus que me perdoe a gente conhece alguém rala dia e noite e batalha lado a lado ali depois separa querem levar tudo que você tem pelo amor de Deus não 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 chega 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 deixa eu quietinha aqui tô solteira tô mas tô bem tranquila não tô atrás de homem nada tô bem na minha eu estou numa fase agora é eu estou me conhecendo sabe eu acho que eu nunca vivi essa fase antes entendeu eu fui casada 10 anos com o pai do Victor, do Vini e da Gabi aí fiquei 4 anos com o pai do Bernardo agora o William né então eu acho que eu não tive um tempo pra mim sabe pra ficar comigo mesmo entendeu pra me conhecer pra saber quem eu sou de verdade entendeu e agora acho que eu tô tendo esse tempo e tô curtindo muito esse tempo entendeu eu tô me conhecendo eu tô vendo a mulher que eu sou e eu vi num filme esses dias um filme uma comédia brasileira até os homens são de mártir o nome do filme que a atriz que é uma humorista né da Globo é um filme brasileiro ela é a história dos relacionamentos da vida dela como é que é ela conhece alguém ela vai na balada ela vai num lugar aí ela conhece alguém aquele alguém olha pra ela ela olha pra aquele alguém e aí surge um clima e tal vai lá fica com a pessoa depois ela se decepciona entendeu os relacionamentos dela no filme são basicamente isso aí resumindo mais ou menos a vida da Sheila e uma coisa que ela falou e eu guardei pra mim e eu mandei até pagar pra minha filha foi quando ela disse assim agora eu vou escolher ninguém mais vai me escolher eu vou escolher a pessoa entendeu então eu tô nessa fase e eu posso escolher alguém entendeu então eu tô legal tô de boa a hora que eu achar uma pessoa que o coração bata mais forte né com certeza vai ser a hora que eu vou poder me relacionar de novo vou ter outra pessoa assumir um relacionamento de novo porque eu gosto de eu gosto de compromisso eu acostumei a ter um compromisso com a pessoa eu não gosto de tá por aí sabe não consigo deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu meu arrozinho olha tá vendo gente tá vendo que delícia que delícia né e eu acho que é só quando a gente se conhece melhor que a gente se valoriza mais que a gente começa se for em primeiro plano entendeu que a pessoa tem que te amar a pessoa tem que ter você como algo mais importante na vida dela e não você se humilhar pra ser o mais importante na vida dela entendeu a vida mais ou menos ao dia que a mulher aprende a se valorizar eu acho que é o dia que ela tá pronta pra assumir um relacionamento e ter a chance aí de ser feliz tá bom galera muito boa noite aí vamos fazer o rango aqui vamos se tocar lá dentro vamos descansar de sobra que amanhã porque amanhã galera quando efetuar o carregamento eu tenho que sair exagerando tudo e mais tudo rumo ao Rio Grande do Sul que nós mesmo vamos chegar lá vai trocar a carreteira vai virar de ponta cabeça e o destino como eu já comentei vai ser o Campinas tá bom gente uma boa noitada aí com Deus dos anjos se liga no conselho que eu dei tá bom uma coisa também que eu quero dizer pras meninas é a daí eu sempre falo pra Gabi não confie em homem nenhum tá bom meninas foto essas coisas não manda pra ninguém tá pra tu não viver chantageada nas mãos do vagabundo tá bom neguinhas se liga juventude não é eterna cuida da tua imagem tá porque tá cheia de gente querendo prejudicar a tua vida e queimar a tua imagem que tu sofre tanto pra zelar falou meninas beijo no coração muita boa noitada gente ribeirão pra ele ter o palco vamos encher a barriguinha que tá tão magrinha e deitar em mim beijo beijo e deitar em mim Tchau, tchau.